Existe uma passagem bíblica que fala sobre as plantas, as árvores, que árvores que dão frutos maravilhosos. Porém, as melhores árvores não são as árvores que dão frutos maravilhosos, são as árvores que criam raízes. Porque é essa raiz que vai sustentar você o dia que chegar e não tem nenhum fruto naquela árvore. Mas é questão de tempo, porque ela tem uma raiz forte para novamente ela dar fruto. Agora, você pode ter uma árvore linda, cheia de frutos, sem raiz. A primeira tempestade, a árvore cai, se arrebenta e nunca mais vai te dar frutos. E você ainda perdeu a única fonte de comer que você tinha, porque não tinha raiz. Exemplo, galera que se mete com pirâmide financeira, bitcoin, essas porcarias. Então, toda que é riqueza rápida, ela vai muito mais rápida embora ainda. Só que ela deixa um estrago. E esse estrago é pela sua falta de raiz. Toda vez que você se meteu numa confusão, se meteu num telefone frio da vida, alguém roubou dinheiro seu, você foi enganado. Toda vez que você meteu isso, foi que faltou raiz para você. Faltou uma estrutura emocional, financeira para você. E aí você se deixou enganar, o que é natural. Isso não é sobrenatural. Isso é natural. Então, falta raiz, falta informação, cometa o erro. Passa para pensar nisso daí. 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 Tchau.